O chileno Ieres vive há 20 anos no Brasil. Há 10, graças a um acordo entre o Brasil e o Chile, pode ter acesso aos benefícios da Previdência Social Brasileira. Te beneficia ao seguro-desemprego e FGTS, né? Nesse sentido. Um acordo previdenciário garante que alguém que iniciou as contribuições num país possa contar o tempo de trabalho em outro para a aposentadoria. Cada país se responsabiliza pelo pagamento da parte correspondente aos anos de serviço naquela região. O Brasil já possui acordos previdenciários com sete nações, além do Mercosul e dos países ibero-americanos. Até o final do ano, deve ser formalizado o acordo com a Alemanha e no primeiro semestre do ano que vem com o Japão. Só nesses dois países vivem mais de 350 mil brasileiros. Vamos começar a negociar com Estados Unidos, queremos negociar também com a França. São países onde existem colônias importantes de brasileiros e que também têm empresas e trabalhadores, fluxos de mercadorias, fluxos de pessoas, tanto de um país para o outro. Também acaba de ser firmado um acordo administrativo com o Uruguai para permitir que técnicos da Previdência Uruguaia possam entrar no Brasil para comprovar a autenticidade das informações dadas pelos uruguaios que alegam ter trabalhado aqui. Isso vai facilitar tanto a comprovação dos direitos que as pessoas, que os brasileiros e uruguaios acumulam frente aos sistemas previdenciários, como também vai poder ajudar os sistemas a melhor administrarem os benefícios e até mesmo também a evitarem fraudes.